Fala aí pessoal, que bonitos, aqui novamente trazendo mais um vídeo pra vocês Rapaziada, é isso mesmo que vocês olham no título, vazou a primeira roleta da Season 9 rapaziada Isso aí vai ser aleluia uma SM10 Fiquei chateado que ela chegou agora, que o pessoal não tá usando muito Quando ela tava hipermanster hypada, ninguém tava jogando com ela e ela chegou agora Vai fazer o que? Pelo menos chegou, chegou aí junto com a The Edge Werner e o Crusader Mano, essa skin ela tá sensacional, essa SM10 eu achei que é muito simples pra essa socialização Eu vou conversar no game, lembrando que já tem duas SM10 muito top, é ouro negro E aquela nova lá, aquela mira de ferro dela é excelente É uma montagem isso aqui claramente, mas geralmente nas montagens 90% tá certo Temos uma K-47 simplona, esse personagem Temos um Bragg Knight, o Chavinho com a botana arma que eu acho top Uma cordite rapaziada aqui, bem simplona, uma mochila diferente Mas eu acredito que aí vamos acertar a arma no personagem, mais dois itens aí pode acertar rapaziada Mas é isso, só queria mostrar isso, o primeiro vazamento chegou Vai ser essa a primeira roleta, a SM10 Tô hypado com ela, vamos ver como é que vai ser Tem um videozinho aqui que eu queria mostrar pra vocês, que é o vídeo aí Que é o vídeo que a gente conseguiu por enquanto Enquanto a gente aí chega no modaleiro Tem um personagem aí da Season 6 Esse aí vai ser o... Do Battle Royale, esse personagem aí, né? Quando eu vejo uma montagem E aqui o personagem, o Crusader Quando eu tiver qualquer imagem, qualquer coisa Vai ficar top Tô lembrando ali em cima aqui, ó Não, a gente não dá certo Ele já pega o Kivazara e já coloca aí, entendeu? Então a gente sabe que vai chegar uma SM10 lendária E também tem uma HG40 lendária Obrigado, cara Eu vou te dar mais certeza, 100% de confirmação Eu mostro pra vocês Fechou? Então esse foi o vídeo de hoje, rapaziada É um vídeo bem rápido É só pra mostrar isso mesmo Eu quero agradecer a todos que assistiram Deixar o like Tamo junto Abraço do Burguês E é nóis Valeu!